É muito bom estar com vocês novamente, hoje conversando com o doutor Fábio Rodrigues Lima sobre tecnologia de resolução de conflitos e cultura de paz. É um título grande, bonito, mas vamos explicar para o nosso telespectador o que significa isso, porque na verdade resolução de conflitos é o que todo mundo busca, não é verdade? Sem dúvida. Na verdade, na minha casa eu posso ter alguma dificuldade de me comunicar com meu próprio filho, com esposa, etc. No meu trabalho, mesma coisa, quantos conflitos nos advém por uma falta de uma comunicação que flui? E devido a essa comunicação que não flui, por exemplo, vários conflitos já estão estabelecidos e como nós os resolvemos? Qual é a melhor forma de resolver os conflitos? O jeito que a gente faz hoje está dando certo? Para responder todas essas questões, hoje nós temos vários projetos e ações nesta área de cultura de paz. Isso é muito importante, Fábio. Agora, você falou, nós estávamos falando um pouquinho nos bastidores, eu sei que você atua lá em São José dos Campos, e você falou de polo irradiador, o que é isso? Explica um pouquinho para a gente. Polo irradiador, na verdade, não é um projeto, é um movimento que vem há muitos anos para responder justamente essas questões. Naquela sala de aula em que o ambiente não está bom, o que se pode fazer? E naquela UBS, no CRAS, na Justiça, relativa à comunicação, à resolução de conflitos, e são vários os projetos que compõem esse movimento. Dezenas de órgãos se reúnem mensalmente para ter respostas a essas questões e uma consolidação de uma política pública concreta. Agora, fala para a gente assim, o que é a violência sob a ótica da cultura de paz? Para responder isso, eu tenho que te devolver com uma pergunta. Qual é o índice de violência hoje no seu município, o índice de segurança? Essa pergunta é muito perigosa. Por quê? Porque automaticamente você já pensa naquela violência do bairro periférico da cidade, na violência do outro. E a pergunta que nós podemos fazer é, e eu? Eu posso ser violento comigo mesmo? No primeiro plisma. Se eu sou autoexigente comigo mesmo, se eu ajudo em excesso os outros e não tenho amor próprio, se eu sou perfeccionista, eu estou sendo violento comigo? Segundo. Que começa conosco, claro. Sem dúvida. A segunda variável, são quatro variáveis. A segunda é a violência relacional. Em relação, nós dois, na nossa comunicação, nossa forma de conviver, nós podemos ser violentos um com o outro, independentemente da violência que a gente vê e lê nos jornais, etc. A terceira variável é a violência institucional. As nossas instituições, poder público, judiciário, a empresa que eu trabalho, a forma dela resolver as coisas, pode ser violenta ou não? E a quarta variável é a social, que isso contamina toda a sociedade. Então você veja, começa com uma pessoa, vai para duas e um grupo, vai para a instituição. E a nossa cidade hoje, o nosso país, nosso planeta, nós pensamos muito na violência enquanto arma de fogo, enquanto homicídio. Mas a pergunta é, se nós não investimos em tecnologias para nós, internas, essas violências sempre continuam aumentando por força dessas questões. E quais seriam essas tecnologias internas? Nós temos várias. Na área da comunicação, por exemplo, nós podemos citar umas, mas uma delas é a comunicação não violenta. O que é a comunicação não violenta? Ela parte do pressuposto que em todos nós temos necessidades e sentimentos. As necessidades são universais. O amor, a proteção, são várias necessidades. E se eu não tenho uma necessidade não atendida, eu gero um sentimento. Então se eu tenho uma necessidade agora de ter paz e você começa a tocar um instrumento, você é a minha vizinha e começa a tocar um instrumento, eu não tenho a minha necessidade atingida e gero um sentimento que é a minha irritação e etc. Qual que é o nosso problema? Que nós temos alguns pilotos automáticos e a gente não consegue ver o que está por trás dessa nossa discussão agora, de vizinhança, por exemplo. Sabe, isso que você fala tudo, para mim tem muito sentido. Esse programa Arte de Viver surgiu a partir de uma violência num movimento de paz. O programa Arte de Viver surgiu há 21 anos atrás, quando minha irmã caçula foi baleada num assalto e levou três tiros. E aí a partir disso eu pensei no que eu poderia... Ela ficou tetraplégica a partir disso, tetraparética, ela não mexe daqui para baixo. E a partir disso eu pensei o que eu poderia fazer para mudar essa realidade desse mundo a partir dessa violência tão extrema que afetou toda a minha família. Porque um dos meus familiares ficou com pânico, não queria mais sair de casa. Afetou todos nós, meus pais, meus irmãos, minhas filhas. E eu pensei que a única forma de se modificar isso tudo é através da educação. E aí eu vim para a TV. Uma forma construtiva. Que é trazendo a informação, trazendo... E é como aquele bem-te-vi que vai levando a água. Se cada um de nós fizer um pouquinho, nós vamos modificando a realidade. Que é a cultura da paz. É isso aí. Então eu acho que faz muito sentido nessa medida de que todos nós podemos fazer alguma coisa para modificar. Mas tem que ser a partir da gente. Sem dúvida. É isso aí. Quem conhece o programa sabe que ele surgiu a partir desse movimento e que eu continuo... É a coisa de todos os dias. Era um depoimento que eu queria fazer que eu acho que corrobora tudo isso que você está dizendo. E nós podemos explicar um pouco melhor a comunicação não-violenta no próximo bloco, talvez. Sim, porque já estamos chegando no final desse. Ouça agora a doutora Elisabeth Gaspar, especialista em ortodontia e endodontia, dando uma dica sobre saúde bucal. Olá, Mônica. Hoje eu vim falar sobre uma especialidade da odontologia, que é a odontogeriatria. Como tem a odontopediatria, que é para criança, tem a odontogeriatria, que é para os idosos. Que preciso desse cuidado e dessa atenção. Porque a boca de um idoso é diferente da boca de um adulto. A pele que recobre o interior da boca, que é a mucosa, é muito mais fina. A falta de salivação desse idoso diminui o fluxo salivar. Ou seja, a saliva é responsável por umedecer a boca, por lubrificar a boca, evitando inflamações, ou diminuindo a porcentagem de inflamações gengivais e de cárie na região. Então, como tem a diminuição dessa saliva, esse idoso está mais disposto, tanto a inflamação gengival quanto a cárie. Muita prótese, que muitas vezes o idoso usa muitas próteses. Essas próteses já estão velhinhas, já estão mal adaptadas. Isso pode dar um tumor, costuma dar muita cárie nos dentes vizinhos. Então, a atenção ao idoso e tendo uma especialidade para atender esse idoso é muito importante. A ida é mais frequente desse idoso ao consultório, tem que ser. O importante é ressaltar que o idoso, pela falta de salivação, por diminuição, não é falta? A diminuição dessa salivação, ele vai sentir menos o paladar também da comida. A tendência é ele colocar mais tempero. Isso agrava a diabetes, agrava a pressão alta. Então, é o cuidado da saúde bucal e da saúde geral desse paciente. Espero ter esclarecido as dúvidas. Entre em contato no meu e-mail e até a próxima semana. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês. Além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center. O seu escritório virtual definitivo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia. Rua Goitacazes, número 8. Telefone 32849714. Santos. Eu converso com o promotor de justiça, Fábio Rodrigues Lima. Fábio, vamos falar então de comunicação não violenta? Vamos, vamos. Você trouxe o VT. Isso. Então vamos rodar o VT? VT. 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 Oi, tudo bem? Claro que não tá tudo bem Como é que pode estar tudo bem com alguém que vive do lado de um maluco? Não, peraí, peraí, o maluco é eu Você chega aqui tocando campainha, fazendo barulho Tudo de graça e acha que é eu que sou maluco É de graça? E você vê graça em ficar tocando essa guitarra Nesse volume que você tá tocando? Cara, você quer me enlouquecer? Peraí, TPM ou menopausa? Ah, você não me provoca, você não me provoca Você sabe que eu tenho um bebê em casa Você sabe que bebê deveria dormir o dia inteiro, mas o meu O meu não dorme Ele só chora, chora, chora e chora Então por quê? Porque você fica tocando essa guitarra nessa altura E eu estou me enlouquecendo Os caras falam mesmo que mulher é tudo maluca Eu tô entendendo É, eu sou maluca assim, eu sou tão maluca Que eu vou descer lá na portaria e vou reclamar pro portaria Dessa tua conduta Isso se você baixar o truque da tua guitarra Porque caso você não baixe, meu filho, aí Aí você vai ver, porque aí eu vou chamar a polícia Não, vai chamar a polícia Mas eu quero ver quem é que vai se dar bem nessa Vai chamar a polícia Eu tenho direito de tocar a guitarra até 10 O dia que eu quiser Chama a polícia, a gente vai ver Isso é o que nós vamos ver? É, nós vamos ver mesmo Isso é o que a gente vai ver Vai Esse VT é de comunicação violenta Isso Mas você também trouxe um outro de comunicação não violenta Isso, mas a comunicação não violenta Ela parte do pressuposto que todos temos necessidades E essas necessidades são universais Proteção, amor, um abrigo São universais Quando não se atinge uma necessidade, gera um sentimento E qual que é o nosso problema? Que às vezes a gente não sabe como pedir E a gente pede um pedido genérico A pessoa atende o pedido genérico E mesmo assim o problema continua É o que aconteceu no vídeo Então a comunicação violência tem quatro passos básicos Observar Sentimentos Meu e seu Que nós estamos em conflito na comunicação Necessidades E um pedido certo e específico Acho que rodando esse VT dá pra ver melhor essa questão Então vamos rodar esse outro VT Oi, tudo bem? Claro que não tá tudo bem Como pode estar tudo bem Com alguém que vive do lado de um maluco que nem você? Maluco? Pera aí, o meu som tá te incomodando É, tá me incomodando sim Aliás, ele tá me deixando louca Você não sabe que eu tenho um bebê em casa? Não, eu entendo Eu não sabia que você tava passando por um momento tão difícil Deve ser muito difícil mesmo Ter uma criança pequena em casa Pois é E o bebê deveria dormir o dia inteiro Só que o meu não dorme O meu não dorme Ele fica acordado chorando Porque você fica tocando essa guitarra o dia inteiro Vamos fazer o seguinte Olha Eu adoro tocar guitarra Mas eu sei que eu tenho o direito de tocar até as 10 E eu também quero paz com a vizinhança Então Eu vou tentar tocar no quarto pra ver se melhora o barulho E você me disse Se ajudou Tá bom assim? Tá livre, obrigada Ó Eu sei que você tem razão Você me desculpa Você pode tocar até a hora que você quiser Mas Obrigada Não, tudo bem Qualquer coisa você me avisa Sei lá A gente tenta outra solução Tá? Tá E você me desculpa todo esse escândalo Mas é que Eu sei que você tem razão Mas é que eu tô realmente Eu tô muito cansada Por causa do bebê, entende? Tudo bem, tudo bem A gente vai dar um jeito Obrigada Me avisa Obrigada Tchau Realmente É, vocês percebem que ele O julgamento do vizinho que toca a guitarra O julgamento foi objetivo Em nenhum momento ele já pensou algo além do que as palavras que a vizinha estava expondo Não teve uma certa interpretação, um prejuízo, um conceito diferente Depois ele esperou ela comunicar, ele observou e ele expôs os sentimentos dele E depois ele colocou a necessidade dele de tocar guitarra E a necessidade dela de ter o espaço dela Porque ela estava com uma criança pequena E aí ele fez um pedido certo e determinado Olha, eu vou tocar a guitarra nesse espaço E você continua naquele espaço Vamos ver se dá certo Se não tiver, abrimos para outras possibilidades Veja como mudou a comunicação Isso é muito importante Agora eu queria que você falasse um pouquinho de justiça restaurativa A justiça restaurativa, na verdade, é até uma filosofia Uma primeira acepção é para resolver conflitos Nós dois estamos em conflitos O que é natural da nossa sociedade? Problema nosso Vamos resolver nós dois A justiça restaurativa traz outras pessoas para nos ajudar a resolver esse conflito Inclusive em círculo Então a justiça restaurativa é uma filosofia que vai criar um sentimento de proteção, de coesão Para resolver os nossos problemas Resumindo é isso Bom, eu queria que você desse um exemplo Vou contar até um exemplo concreto Que na minha cidade, desde 2009, existe a justiça restaurativa A dona Maria, ela limpa a escola E chegou um dia de manhã Estava lá A escola, a classe totalmente bagunçada E dona Maria, sua negra E com vários tipos de xingamentos na lousa O que é normal? O normal Quem foi? Foi você, Joãozinho? Foi você? Quem foi? Foi você? Vai para a diretoria Alguém de cima para baixo Agora você está divertido, está suspenso Esse aluno vai voltar na semana que vem e vai continuar a mesma coisa, certo? Porque não se resolveu a questão E a dona Maria com as necessidades dela também O que foi feito nesse caso concreto? No caso concreto, era uma escola que já aplicava a justiça restaurativa Reuniram todos os alunos em círculo E quem tinha um objeto de fala, podia falar Então vinha para mim, você podia falar, etc Passou algumas rodadas Quando chegou na dona Maria, ela começou a colocar as dores dela Que hora que ela acordava para ir na escola? Qual que era o problema da casa dela? Ela estava sendo agredida pelo marido Não era de ontem, já faz muito tempo que ela estava sendo agredida Teve caso e ela começou a contar a vida dela A partir do momento que a gente conta uma história da nossa vida A possibilidade de conexão com as pessoas flui Tinha alguns alunos ali que estavam sendo agredidos também Igual a dona Maria Tinha algumas alunas que estavam sendo violadas sexualmente Igual a dona Maria expôs em relação Você veja que a nossa forma de coesão De ter empatia, de eu colocar no seu lugar É pelas histórias de vida Então, o que aconteceu? A partir de um certo momento, aquele círculo Aquela forma de resolver conflitos ganhou vida E eles passaram a ter um processo colaborativo Eles passaram a entender a importância e o papel da dona Maria Naquela sala de aula Resumindo, aquela escola acabou ganhando um prêmio de melhor sala Contaminou as outras salas Contaminou outras escolas com o projeto que fez Todo esse trabalho foi em círculo Então, o que é a justiça restaurativa? A justiça restaurativa é Por exemplo, se tem dois alunos brigando numa classe Não é o problema dos dois Porque afeta a classe É o problema da classe Não é um problema da classe É um problema da escola Então, você transporta esse exemplo para qualquer área da vida Se nós temos, por exemplo, um conflito no nosso trabalho Não é um problema nosso Está impactando toda a empresa Se nós temos um crime que é praticado E um adolescente que tem as suas necessidades não atendidas Ele vai impactar todo aquele bairro Toda a sociedade dela Então, a justiça restaurativa tem dois faróis São três facetas, na verdade A primeira pergunta é Quem são os envolvidos? Então, pode ser a vítima O ofensor E aquele meio Aquele meio social Dois Quais são as necessidades dessas pessoas? Você que é vítima Quais são as suas necessidades? A dona Maria Eu que sou infrator Quais são as minhas necessidades? E a necessidade daquela classe Ou daquela escola? E três Quem que vai consertar essas coisas? Qual vai ser o plano de ação para consertar essas coisas? Resumindo, é mais ou menos isso Vamos para o nosso intervalo Mas já voltamos a falar O Smart Center oferece salas executivas Que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês Além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários Salas de reuniões e o exclusivo programa Link Em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center Para receber encomendas, correspondências e recados Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos Smart Center O seu escritório virtual definitivo Comunicado A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia Curso básico com turmas manhã, tarde e noite Interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros Escola Santista de Astrologia Rua Goitacazes, número 8 Telefone 32849714 Santos Eu converso com o Dr. Fábio Rodrigues Lima, promotor de justiça Como criar uma cultura de paz enquanto política pública? Primeiro são várias as ferramentas A gente comentou de comunicação não violenta, justiça restaurativa Mas tem várias outras, a constelação familiar é uma ferramenta importante Nós temos vários projetos de gestão emocional Jogos colaborativos, são dezenas de ferramentas A primeira questão é, enquanto eu, agente da minha escola, da minha unidade de saúde, assistência, justiça Eu posso fazer um projeto E a outra questão é, enquanto macro, como o município pode fazer um projeto Existem dezenas, existem dezenas de projetos, muito bons projetos pelo país Mas eu posso falar da minha cidade, que começou com movimentos de pessoas de dezenas de anos atrás Aquele profissional que tem um olhar diferenciado, humanitário Que foram se agregando e somando ao que a gente tem hoje A gente está com uma construção de uma legislação própria Então, uma legislação primeiro disciplinando todas as tecnologias que nós comentamos O que é importante? Que seja um movimento sem rosto Porque nós, no país, temos uma questão de falta de planejamento E quando uma próxima gestão chega, a primeira coisa que faz é mudar a cor, mudar o nome do projeto Pessoas-chave Então, que seja um movimento que perpasse gestões A segunda questão é uma estruturação Não adianta ter um projeto de lei se você não tiver estrutura Nós estamos criando alguns órgãos, por exemplo, do município como um todo Órgãos da assistência social, justiça, saúde Para nós conseguirmos integrar Eu posso deixar o link, de repente, talvez, de material que fique mais claro Mas são duas questões Uma macro, enquanto política público do município Agora eu posso começar qualquer tecnologia de cultura de paz na minha sala de aula Na minha UBS, independentemente de gestor Mensagem final para o nosso telespectador A mensagem final, a primeira questão da comunicação novelenta Talvez seja não julgar Quando a gente julga, a gente cria uma barreira Quanto à justiça restaurativa, é o nosso saber coletivo De arrumar as coisas, os problemas Da constelação familiar, o que eu posso olhar para trás De todo o meu sistema Para encontrar o meu lugar hoje na minha vida com fluidez E das demais tecnologias, é Nós estamos aqui por um motivo e nós podemos fazer algo Muito obrigada, foi muito bom Claro Obrigada E vocês não deixem de acessar o canal do Youtube Arte de Viver Vídeos Onde você pode ver esse programa E os outros que porventura tenham perdido Até o próximo Arte de Viver Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho